Fala pessoal, fazer um vídeo aqui ó, Renault Captur A Renault Captur nós temos dois modelos, um modelo com ar analógico Aqui no caso é um PCD, o ar é analógico E tem um modelo com ar digital Nós temos essa central para os dois modelos, tá? Aqui é uma Icon Atom X-Droid X2, Android 8.1 TV Full HD, processador Octa-Core 2GB de RAM, 16GB de memória interna Câmera de ré, engatou a ré A câmera já vai entrar automaticamente Desengatou como todo X-Droid Ela entra a câmera frontal, permanece por uns 12 segundos E depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando Central 100% plug and play, não corta fio, não afeta a garantia do carro Mantenha os comandos de volante aqui, esse comando satélite da Renault funcionando normalmente A única função que não funciona em nenhuma multimídia É o atendimento do Bluetooth Por quê? Aqui ela tem o source, o mode, né? E o atendimento do Bluetooth no mesmo botão E a frequência dos dois é muito próxima Então as centrais sempre acabam reconhecendo a outra função Elas não reconhecem o Bluetooth Mas esse carro tem um acesso bem fácil do aparelho Aparece para você atender só num toque de tela Fica tudo normal, não muda nada Os demais volumes, passa faixa, tudo funciona perfeitamente Não perde absolutamente nada Computador de borda, piloto automático Continua tudo funcionando 100% E o mais importante, sem afetar a garantia do seu carro Central tem uma tela de 9 polegadas full touch Ela não tem botões, ela é toda lisa A moldura já é integrada junto com o aparelho Então esse detalhe prata já vem na moldura Eu acho que fica bem legal, ela acaba combinando com o painel Porque a moldura original é toda preta Se você não quiser trocar a moldura Quiser manter a moldura original E colocar um outro equipamento Tem o Icon 8.8 de 8 polegadas Aí a tela é um pouquinho menor Aí não mexe em nada em termos de moldura Eu particularmente gosto mais dessa de 9 Que eu acho que a tela grande fica mais legal Aqui a central já é completa TV full HD não tem nada adicional Então não tem essa de você comprar Ter que comprar a câmera frontal à parte Ter que comprar a TV full HD à parte Nada disso, tá? Aqui já tá tudo incluso Instalado com dois anos de garantia Tá, ó, TVzinha full HD aí Deixa eu tirar um pouco do brilho da imagem também Imagem perfeita Não é uma TV One Seg Igual a Cronos S200 As demais centrais E uma central com garantia de fábrica Dois anos de garantia de fábrica Acho que é o mais importante Então quando você for fazer sua compra Faz um comparativo Esse cliente aqui mesmo Acabou, tinha comprado uma pelo Mercado Livre Ele acabou devolvendo Que foi um aparelho que Segundo ele não pesava 200 gramas É... E não tinha nada a ver com o equipamento desse daqui Aqui é uma octa-core É outro nível de equipamento Então às vezes você acaba achando mais barato Lá no Mercado Livre 200, 300 reais É... E... Mas acaba comprando um aparelho Infinitamente inferior E acaba tendo dor de cabeça lá na frente Aqui você tem a garantia de dois anos de fábrica E mesmo após a garantia Se você precisar de qualquer coisa Você vem Que a gente vai estar te auxiliando Isso eu acho que é o mais importante Afinal de contas Você está investindo Não é... 100 reais, 200 reais São 2 mil reais Mais de 2 mil reais Então acho que é importante isso Tá bom? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp 011-947-009562 O nosso telefone 011-3858-9598 Não temos nada a ver com o pessoal de... De outras lojas Santa Catarina Rio Grande do Sul É uma outra coisa que nesse carro aqui O pessoal costuma fazer Procurar bastante É colocar painer O painer pra você colocar Você tem que adaptar o chicote Pra funcionar os comandos de volante Afeta a garantia do carro Então... Presta um pouco de atenção nisso daí Tá bom galera? Faz o comparativo aí Você vai ver que... Você faz um bom negócio aqui com a gente Ou com alguma outra loja Evita um pouco a internet Que a internet é uma coisa meio... Sinistra Tá bom? Eu digo assim Quando a pessoa vende E não tem loja Não tem um local pra te atender Amanhã depois você precisa de alguma coisa Ele simplesmente te bloqueia E você não tem nem o que procurar Então procura uma loja Nós não somos a melhor loja de São Paulo Tem muitas lojas boas Mas você comprar num local físico Onde se você tiver uma eventualidade E você poder buscar um suporte Alguma coisa Eu acho que é importante E às vezes você deixar de ter isso Por causa de 100, 200 reais Eu particularmente acho que não vale a pena Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato Se quiser comprar lá no site O frete é gratuito pra todo o Brasil www.insanosgaragem.com.br Se quiser vir na loja A instalação é gratuita Pode dividir em até 12 vezes sem juros Ou à vista com desconto da promoção vigente Hoje tá com 15% Nesse mês de novembro Mas o normal é 10 Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco aí Centralzinha instalada Qualquer dúvida é só chamar Valeu, obrigado!